Sabe aquela sensação de cansaço extremo? Aquela sensação de que o dia tá curto e você não está conseguindo realizar tudo o que você precisa? Pior, a cereja do bolo, você nunca encontra tempo pra você? Pois é, nesse vídeo eu vou trazer algumas dicas e orientações pra que você consiga se priorizar em meio a tantas funções que a maternidade, a vida profissional, a vida conjugal nos exigem, não é mesmo? O meu nome é Sara Butchke, eu sou especialista em análise corporal e comportamental, palestrante, mentora de mulheres e neste canal eu trago muito conteúdo sobre todo esse universo feminino, todos os desafios que a maternidade nos traz e esse conciliar da vida pessoal com a vida profissional, sem se sentir culpada de deixar os filhos de lado, sabe? Se você é nova por aqui, aproveita pra se inscrever no canal, ativa o sininho e fica ligada nos próximos conteúdos. Bom, pra te trazer mais clareza sobre como se priorizar em meio a tantas funções e uma rotina corrida, cheia de afazeres, eu trouxe quatro pontos pra ficar mais fácil você visualizar os ajustes que você precisa fazer aí na sua rotina pra aliviar essa sobrecarga, essa sensação de cansaço extremo e principalmente essa sensação de autoabandono. Porque com a correria do dia a dia e com essa sobrecarga muito grande, a gente sente um peso ainda maior de tudo isso por conta de uma sensação de autoabandono. É aquele momento onde a gente chega no final do dia, tá super cansada, fez mil e uma coisas, mas parece que não foi produtivo o suficiente e pior, você não fez nada pra você. Então vem a sensação do autoabandono por isso, porque você sente que está fazendo tudo pra todo mundo e não tem ninguém fazendo pra você, nem você mesma. E é exatamente aí que está o ponto de ajuste que a gente precisa fazer. Mas pra ilustrar tudo isso, pra organizar essa ideia, eu trouxe então os quatro pontos e vamos já pro primeiro ponto pra que você consiga se priorizar nessa sua rotina louca e corrida pra que você consiga ter mais de você na sua vida. Então o primeiro ponto é analisar a sua rotina. Como está a sua vida hoje? A gente não começa da organização, não. Antes de organizar a gente precisa identificar o que precisa maior atenção. Então o primeiro ponto é de fato analisar como está a sua vida hoje. As minhas mentoradas, da minha mentoria Lapidando a Mulher Guerreira, elas recebem a rotina diamante. Esse planejamento semanal que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ele nos dá um norte muito, muito interessante de como você vai observar os pontos de ajuste necessário aí na sua vida, na sua rotina. Como está a sua vida hoje? Eu sempre sugiro preencher essa rotina diamante colocando cores para cada função, tá? Então por exemplo, o que você faz que envolve o universo da maternidade são as funções que você exerce aí com as crianças todo o tempo e a demanda que eles trazem pra sua vida. Você vai colorir de cor laranja, por exemplo, né? Aquelas atividades que são voltadas pra sua vida profissional, você vai colorir de verde, tá? As questões que envolvem a sua vida pessoal. Sabe aquilo que só você pode fazer por você mesma? Tipo, ir pra academia, tomar um café com as amigas, arrumar o cabelo, fazer a unha. Todas essas coisas que só você pode fazer por você. Você pode colorir, por exemplo, de rosa, tá? As atividades que envolvem Deus, a sua fé, o seu lado espiritual. Você pode colorir de azul. Todas as atividades que você faz com o seu parceiro. Só você e seu parceiro. Sabe aquele momento adulto? Aquele momento a dois? Pois é. Aí você escolhe outra cor roxo e colore todas essas atividades que você executa com o seu parceiro. Gente, isso é muito didático. Nosso cérebro capta imediatamente quando você coloca as cores ali na agenda. Porque você vai bater o olho e já vai fotografar onde você está depositando mais energia. E onde você não está depositando energia nenhuma. E aí você vai ver onde está o desequilíbrio na sua vida e na sua rotina. Faz sentido pra vocês isso, gente? Muito bem. Depois de analisar tudo isso e se chocar com a realidade. Porque eu confesso pra vocês que a grande maioria quando faz esse exercício que eu sugiro aqui. Elas ficam chocadas em ver quanto a grande maioria não tem tempo pra si e não tem tempo pro parceiro. Você se identificou aqui? Apareceu mais coisa aí da vida profissional e da maternidade? Pois é. E tá aí o problema, gente. Você não consegue se priorizar. E é exatamente por isso que você sente tanta sobrecarga de todos os afazeres. Tá bom? Mas calma que a gente vai ajeitar tudo isso. Depois de analisar, então, a sua rotina, nós vamos pro segundo ponto. Agora sim, nós vamos organizar. Quando a gente organiza a rotina, a gente vai tentar juntar ali as atividades que são do mesmo núcleo. Pra otimizar o nosso tempo, tá? Então, você vai separar por períodos. Pra você fazer determinadas atividades. Assim você ganha tempo. Uma outra dica de organização que tem a ver com isso. De ajustar por período, gente. Mas de forma mais específica. É você concluir sempre uma atividade antes de iniciar outra, tá? Quando você começa uma coisa, para no meio do caminho, vai fazer outra. Quando você volta pra concluir aquela primeira atividade, até o seu cérebro aquecer e entrar ali, né? Naquela ideia de novo pra você concluir aquele assunto, aquela função, aquela atividade ali. Você gasta muito tempo. Então, demanda mais tempo e energia se você faz várias coisas ao mesmo tempo. Porque você precisa se concentrar novamente. Repassar algumas coisas até chegar no ponto onde você parou. E dali, poder dar continuidade. Então, assim, uma coisa tão simples. Mas que otimiza muito o seu tempo. E te ajuda a organizar a sua rotina. É concluir cada tarefa de uma vez. Terminou uma tarefa. Aí você começa a outra, tá? E aqui dentro da organização também, uma outra dica que eu trago pra vocês. É com relação a se dedicar 100% a uma função. A uma atividade. Então, você separou aquele tempo ali pro trabalho. Não fique gastando energia e se consumindo pela culpa de pensar que você não está com os filhos porque você está ali trabalhando. Não. É o tempo que você está trabalhando. Então, você vai se dedicar 100% ao seu trabalho. Até porque, lembre-se, você está organizando a sua rotina. Então, você vai ter um tempo específico pra estar com as crianças. E assim, você não vai mais carregar aquela sensação de culpa, aquele sentimento que te consome, tá? Então, 100% de dedicação exclusiva pra aquela função que você está desempenhando. Então, o trabalho, às vezes, que você levaria horas pra fazer, você consegue encurtar o tempo. Focada 100% naquilo, você é mais eficaz, mais produtivo e vai te sobrar mais tempo pra fazer outras coisas. Tá começando a fazer sentido, gente? Então, dentro da organização, vocês vão se dedicar 100% a uma função, tá? Que você estabelecer pra fazer naquele momento e concluir uma tarefa pra depois começar outra. Certinho? Então, rotina analisada e organizada, agora nós vamos começar a fazer ajustes. Esse é o terceiro ponto que eu trago pra que você consiga se priorizar e ter mais de você na sua vida. Então, o que que você vai ajustar? Justamente isso, tá? Colocar mais de você na sua própria vida. Você vai ver que quando você organiza a sua rotina, vai sobrar mais tempo pra você fazer coisas pra você, tá? Pra você ter momentos com o seu parceiro. Esses dois pontos são cruciais e são os que mais faltam na vida dessas mulheres guerreiras aí, que estão se sentindo muito sobrecarregadas. Então, analisar a agenda, organizar a agenda e ajustar, colocando mais de você nela. Sabe aquele momento de ir pra academia? Pois é, deixe de ver como, ai que saco, tenho que ir pra academia. Não, gente, pensa nesse momento como o seu momento. É algo que só você pode fazer pra você. Então, existem coisas que a gente não pode mudar. Eu sempre digo que às vezes a gente não consegue mudar o fato, mas a gente consegue mudar a nossa percepção diante do fato. Então, fazer atividade física, nesse exemplo que eu estou trazendo pra vocês, é algo importante pra nossa vida? Sim. Mas se você enxergar isso com o peso de tenho que fazer, com esse peso da obrigação, vai ficar muito desafiador. Agora, se você olha pra atividade física como um momento de se priorizar, como um momento de se cuidar, é o seu momento, é algo que ninguém pode fazer por você. Só você mesma. Então, valorize esse momento e faça isso com amor, com carinho, com cuidado, tá? O momento de você arrumar o seu cabelo, de fazer a sua unha, de tomar um café com as amigas. Então, você vai encontrar aí na sua agenda momentos ou dias onde você vai tirar pra você focar em você mesma. Gente, pode parecer bobo, mas é um ajuste tão pequeno na sua rotina, no seu dia a dia, mas que vai te trazer uma energia e um ânimo de vida. Porque você vai substituir aquela sensação de autoabandono pela sensação de que eu me cuido, eu faço por mim. Então, agora eu tenho energia pra cuidar de todo mundo. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com relação a isso, naquela situação quando a gente vai viajar de avião. E a aeromoça fala, se houver algum problema aqui durante o voo, né, se a cabine despressurizar, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça. Mas, coloque primeiro a sua máscara de oxigênio. E depois auxilie quem estiver precisando de ajuda. E isso, esse preceito, a gente deve carregar pra vir pra gente. Encontrar tempo pra você na sua própria vida é como colocar a sua máscara de oxigênio. Então, é muito importante que você tenha tempo pra você. Porque senão essa sobrecarga e essa sensação de esgotamento, de estar fazendo tudo pra todo mundo e ninguém está fazendo pra você, nem você mesma. Então, isso vai minar a sua energia. Isso pode adoecer o seu corpo físico, se já não adoeceu as suas emoções, tá? Então, é muito importante te dar a devida atenção a isso. Se priorizar. Não é luxo, não é frescura e não é egoísmo. É você colocar a sua máscara de oxigênio. Pra que você consiga se reabastecer, né, cuidar das suas emoções, cuidar do seu corpo físico, estar se sentindo bem. Pra poder desempenhar todas as funções que você precisa. Pra poder cuidar dos outros, né, das pessoas que você ama, que te amam e que precisam de você. Como seus filhos, o seu marido, enfim. Bom, concluídos todos esses três primeiros pontos da análise da rotina, organização e ajustes necessários, vou falar do quarto e último ponto pra que você consiga ter mais de você na sua vida. Sabe o que que é? Aprender a dizer não. E focar em você e na sua família. Tem pessoas que tem tanta dificuldade de dizer não pros outros, que acabam se atolando de afazeres, ou ocupando demais a cabeça, preocupada com os problemas dos outros, que acaba não conseguindo olhar pra si ou dar devida atenção pra sua família. Então, quando alguém vier a encher o seu ouvido, sabe aquela pessoa, aquela que convive bastante com você e que adora ficar te contando os problemas dela? Pois é, começa a colocar limite nessas relações. Lana, hoje eu não vou poder te ouvir. Hoje eu tô aqui focada em realizar isso, isso e isso. Comece a se priorizar, comece a falar alguns nãos. Para de deixar o seu ouvido aí como um pinico, sabe? Como um lixo emocional dos outros. Não, você precisa se blindar disso. Consente a sua energia em você e na sua família. Aquela pessoa que adora ficar te pedindo favores, certo? Não que a gente não vai ajudar as pessoas, tá gente? Não tô dizendo isso. Tô falando de algo surreal, que foge do controle. Coisas que a pessoa consegue fazer, ou delegar pra uma outra pessoa apta, ou que ela possa pagar pra fazer aquilo, enfim. Mas ela prefere ficar te ocupando, sabe? Fica te pedindo favores todos os dias. Pois é, começa a cortar. Se você não falar não, ela vai continuar sempre te pedindo esses favores. Ocupando o seu tempo, ocupando a sua cabeça e a sua vida emocional se esgotando a cada dia, tá? Então, começar a se priorizar exige que você aprenda a falar alguns nãos. Pra algumas pessoas, certinho? E depois de alinhar tudo isso, gente, eu quero que vocês me contem aqui. Coloquem em prática esses quatro pontos que eu trouxe aqui pra você. Por uma semana, uma semana. E depois me conta aqui nos comentários como tá ficando a sua vida. Eu tenho certeza que você não vai querer parar nunca mais. E é isso, gente. Obrigada. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.